Olá, boa noite. Olá, meus amigos. Olá, boa noite. Eu gravo a noite. Hoje a gente vai fazer bolo de amora. Eu cozei dois litros de amora, porque tem só para fazer a geleia, para cobrir o nosso bolo. Aí, eu adicionei 400 ml de água e rendeu muito. Tem que cozinhar por 8 a 10 minutos, para poder sair o caldo da amora todinho e ficar bem concentrado. Passei por 3 vezes na paneira, para ficar mesmo só o caldo da amora aqui. E eu já com o meu 250 gramas aqui, vou usando aos poucos, que é 300 gramas de farinha. 300 gramas de farinha aqui, 2 ovos, já tirei a película. Estou com 2 ovos aqui, e aqui eu estou com 5 colheres de soco assim, bem cheia, porque eu não vou usar leite integral, líquido, né? Eu vou usar o leite em pó. 150 gramas de açúcar, uma pitada de sal e outras colheres de margarina, e nosso suco da amora. Acionei 3 colheres de soco, para ajudar a soltar mais rápido, ficar bem mais cozido, tá bom? E esse aqui, a gente vai fazer a nossa geleia, para cobrir o nosso bolo, tá bom? Já estou aqui com meus 2 ovos, para tirar da película. A boa de semana aqui. Vou tomar aqui para não cair. Eu vou adicionar o leite que está deixado, porque eu vou pôr ela aqui. E as 2 colheres de margarina, se você fizer maior quantidade, vai usar 3 ou 4 colheres. De margarina. E está tudo aqui, nossos ingredientes, está em temperatura ambiente. E 150 gramas de açúcar. Nossa mesa está bonitinha hoje para vocês, tá bom? E vou adicionar meus 150 gramas de açúcar. E agora eu vou bater o sal, uma pitada de sal, 2 ovos, 2 colheres de margarina e 150 gramas de açúcar. Batei até nossos ovos ficar bem clarinho. Então, se não me dá de hoje para a nossa vez. Já bati os nossos ovos. Agora eu vou adicionar nossas 5 colheres de sopa de leite em pó. Eu vou dar uma mexida aqui. E 300 gramas de açúcar. E, por isso, estou à noite toda a gente vai fazer uma vez. Quando você for que eu vá fazer mais 3, encerrar. E agora eu vou adicionar para a gente fazer mais. Então, vou adicionar a gente fazer mais 4 do margarina, 6 do margarina e 3. E agora eu vou adicionar o leite nas leite nas leiteiras que você vai adicionar. Vou adicionar as leiteiras. E agora eu vou adicionar, vou adicionar o leite na tábua ou desinamente. E agora eu vou adicionar os leiteiras que eu vou adicionar. Ela vai adicionando aos poucos. Vou trocar. Não vai machar aqui. Isso aqui não tem risco, né? Aqui, eu só sugiro aqui, que a amora não tem jeito. Agora a gente vai só batendo devagarinho, incorporando aqui o... Incorporando, né? A palavra, o nosso ingrediente. E o leite em pó, vai deixar nosso pôr mais gostoso, que é o sabor da amora. Eu vou batendo aqui a nossa massa. Já bati a massa. Ficou essa cor, nossa massa. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa raso, bem rasinha mesmo. Aí eu vou mexer o fermento aqui. Minha forma já tá com margarina e vou passar um pouquinho de... Um pouquinho de farinha trigo, nosso bolo de formato. Meu fôlego já tá ligado em 180 graus. Eu não... Nós estamos numa colher cheia, bem cheia. Mas deve ter que estar de farinha também. É porque o bolo fica com aqueles buraquinhos às vezes. Você vai achar da cor da nossa massa, olha como ficou bonito, olha. Eu vou adicionar aqui na forma. E andei muito, tá lento as gramas de farinha trigo. Acabar de adicionar e voltar pra forma, tá? Depois eu vou fazer assim, olha, pra não ficar com um buraco. Quando estiver prontinho, vamos ver com vocês. O nosso bolo ficou prontinho. Vamos lá tá quente. Eu deixei friar um pouco, mas ainda tá bem. Ficou limpinha um pouco. Eu limpi assim na forma de falar, é lavar. Viu como ficou bonito? Depois aqui. Fechei com a mora, quanto mais limpa, mais suja. Eu fiz, eu fiz a nossa geleia, olha, aquele litro, vendo isso aqui, ó. Fiz nessa consistência mais molinha. Mas quando ela é friar, fica na consistência boa, ó. Aqui já tô com a nossa mora, olha a nossa mora. Como aqui tem o pé de mora, não falta mora. Não vou decorando não, botando aí e nem vou adicionar muito, só pra dar um. Porque o prato é grande, mas é raso. Vou acabar adicionando aqui, eu volto com ele bonitinho pra vocês. Já tá lindo, ó. Olha como ficou nosso bolo. Tá super macio o nosso bolo. Tá super macio. Vai tomar aqui um pouquinho de caldo aqui. Ficou maravilhoso. A massa, olha, fofa, fofinha. Chega, tá desmachando tão pouco que ficou. Espero que vocês gostem desse bolo de amor. Esse, meu amor, aqui tava no frito. Que eu vou colher, né, vou lavar, passo no vinagre e vou botar no frito. Depois eu faço suco, geleia e bolo, como hoje a gente fez o nosso bolo. Tô tirando aqui a nossa geleia aqui. Geleia de amora, quanto mais você mexe, mais ela... Olha, o tempo todo limpando aqui. Quer falar muito obrigada pra vocês, a cada um. Desculpa a demora pra postar, mas eu espero que eu vou botar na hora. Voltei. Aí, como eu falei, esse bolo ficou delicioso com o sabor da amora, vem no coração. Depois vai ver outra receita com amora, tá bom? Ficou lindo, nossa, ficou lindo, 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 lindo. Ficou lindo, 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 lindo,